Boa noite pessoal, eu sou o Bruno Vieira, você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. No vídeo de hoje vou falar do europeu de handball feminino, hoje foram as semifinais. Antes de começar o vídeo só quero dizer que mudei o nome do canal porque já tinha 3 esportes em foco no Youtube, 4 com o meu, e 4 canais com o mesmo nome não ia dar muito certo, então resolvi mudar, mas a essência do canal seguirá a mesma. Vou falar de esportes olímpicos e é só. Começando o vídeo, primeiro vou falar de Rússia 28, Romênia 22, o primeiro tempo a Romênia jogou até razoavelmente bem, chegou a abrir 3 gols de vantagem, a Bussesk começou até bem o jogo, mas depois a Rússia cresceu, e o segundo tempo a Romênia não conseguiu jogar, a Viaquerina foi o grande destaque do time russo, e a Rússia vai para a final do europeu para enfrentar a França no outro jogo. Holanda 21, França 27, o primeiro tempo muito equilibrado, a França chegou a abrir 3 gols de vantagem, mas a Holanda conseguiu empatar o jogo até, a Lois Eben foi o grande destaque da Holanda, mas no segundo tempo as holandesas não conseguiram jogar, a França foi cirúrgica nas chances que teve, a Stélia Zeminco mais uma vez fez a diferença para a França, e a França vai para mais uma final de campeonato, a França foi para a final da Rio de 16, perdeu para a Rússia na Olimpíada, é a atual campeã do mundo batendo a Noruega, e agora vai para a final do europeu, lembrando que esse europeu vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ou seja, quem ganhar entre Rússia e França já está classificada para a Olimpíada. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários quem ganha, se a França ou a Rússia, para mim a França vai levar jogando em casa a Rússia, não vai segurar a França na final. Bom pessoal, esse foi mais vídeo do canal, se você é novo no canal e gostou do vídeo, se inscreve aí, vai me ajudar bastante, eu fui!